Vamos falar sobre esse grave acidente que aconteceu na região de Jaicós e que infelizmente resultou em morte. BR-407 deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. Eu vou com a TV Cidade Verde de Picos, Júlia Bordes, traz os detalhes no Jornal do Piauí. Boa tarde, Júlia. Muito boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que está acompanhando o Jornal do Piauí. E infelizmente, mais um acidente com vítima fatal é registrado aqui na região de Picos, Júlia Bordes. Esse acidente que aconteceu na madrugada de hoje, por volta de meia-noite e trinta. Acidente registrado na BR-407, na altura do povoado Maria Preta, que fica entre os municípios de Jaicós e Patos do Piauí. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por conta de uma reação tardia do motorista durante uma curva na BR, o que provocou a saída do caminhão da estrada e ele acabou tombando em uma pequena barranco que possuía ali nas proximidades da rodovia, as margens da rodovia, uma ribanceira, na verdade. As margens da rodovia. E durante esse tombamento, o motorista, um homem de trinta e quatro anos, acabou tendo lesões graves, precisou ser socorrido, encaminhado para o Hospital Regional Justino Luiz Equipicos. E um passageiro, um homem de trinta anos, durante o tombamento, acabou sendo arremessado para fora do veículo e infelizmente teve morte imediata. A polícia científica foi acionada para fazer toda a perícia ali do local e o IML também foi acionado para fazer a remoção do corpo. Joelson. Informações da Júlia Bordes. Eu quero agradecer a você, Júlia. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado por trazer esses detalhes a respeito desse caso na cidade de Jaicós. E eu aproveito para, além de manifestar solidariedade com a população de Jaicós, depois desse acidente, depois dessa tragédia, agradecer também a audiência de todos vocês aí na cidade de Jaicós. E, claro, agradecer a TV Cidade Verde de Picos também trazendo detalhes aqui para a gente.